Agora vamos juntar todos os movimentos em uma sequência só. Vamos relembrar um por um devagar, ok? Começamos a direita abrindo. E um, fechou, trocou. Dois, toca direita à frente, quadril, fechou. Quadril, braços, direita, esquerda por cima da cabeça, fica no ombro, fica aí. Embaixo, a-a, embaixo, direita à frente, abre e fecha. Abre e o final grande, quadro e meio, cima, fechou. Vamos com a música agora. E o final? Muito bem, vamos mais comer. Bom trabalho, adeus.